reservado para o duelo contra o Galo. E numa provável escalação do Flamengo, ele seguraria o Pedro também. Porque o Pedro não vinha numa sequência de jogos, mas deve ter o ataque com o Pedro, Arrascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro, que é um ataque poderoso. Mas o Flamengo também não vai poupar muita gente, não, Léo. É um jogo duro contra o Corinthians em São Paulo. E o Flamengo está mais pressionado ainda, porque se o Flamengo não tiver uma arrancada aí, ele vai estar ficando para trás no campeonato brasileiro, né? E vai ter confrontos, vai jogar contra o Corinthians numa Libertadores, em que ele é favorito, mas pode sair. O Atlético, na minha opinião, é favorito no confronto de quarta-feira. Então o Flamengo pode deixar a Copa do Brasil na próxima quarta-feira. E aí fica só o Brasileiro e o Flamengo lá atrás. Então não pode bobear também, não.